Olá, boa tarde. O Governo Agora já está de volta. Foram assinados hoje os contratos da chamada Conta Covid. A medida viabiliza os empréstimos para as distribuidoras de energia elétrica. Assinaram os documentos à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e outras 16 instituições financeiras. O objetivo, segundo o Ministério de Minas e Energia, é evitar o aumento nas contas de luz do consumidor por causa das perdas do setor durante a pandemia. E a ANEEL decidiu manter a proibição de cortes de energia por falta de pagamento para os consumidores classificados como baixa renda, enquanto durar o estado de emergência da pandemia. Você já ouviu falar do selo resgata? É uma medida do governo para reduzir a criminalidade e o retorno à prisão. Luciana Colares de Holanda tem mais informações. Empresas que contratam detentos, pessoas que cumprem pena alternativa ou aqueles que já saíram da prisão ganham do governo federal o selo resgata. O programa do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, está na terceira edição e certificou este ano 372 instituições. E em todo o país, quase 17 mil presos e ex-detentos ganharam a oportunidade de recomeçar a vida. Foi aprovado o novo Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O texto da proposta, que segue agora para o Senado, prevê aumento de recursos do governo federal para o setor. Nos próximos seis anos, a parcela da União deverá passar gradativamente dos atuais 10% para 23% do total do fundo. Se a proposta for aprovada, o aumento será de quase 11 bilhões de reais. Atualmente, o Fundeb é responsável por 63% dos recursos que os municípios investem em educação. No ano passado, o fundo garantiu investimento de 168 bilhões de reais em escolas estaduais e municipais. Se a proposta for aprovada, os estados com maior desigualdade na educação devem ter prioridade. É o caso da Bahia, do Maranhão e do Ceará, que juntos devem receber mais da metade dos novos recursos do Fundeb. Alguns critérios para a distribuição da verba também foram alterados no texto, que prevê que escolas estaduais e municipais poderão ganhar mais recursos se tiverem bom desempenho. A gente termina aqui e até a próxima edição. Obrigado. Obrigado.